A gestão pública municipal tem um papel importantíssimo na educação, desde a educação infantil. Ela que garante que as crianças estejam nas creches, depois na pré-escola, que passa a ser obrigatória a partir do fim desse ano, e garante a qualidade da educação, especialmente nos primeiros anos. Então, é um município que vai garantir que a gente possa ter alunos mais bem formados e futuramente profissionais ou pessoas que possam escolher o seu caminho. Obrigado.